Senhor Presidente, apenas aumentar o prazo é empurrar com a barriga para que o problema lá na frente seja novamente verde em contra essa casa. De forma alguma, o PSC defende que os prefeitos paguem essa conta. Porém, o ideal é que o projeto de lei que atualmente encontra-se na Comissão de Meio Ambiente tenha o seu requerimento de urgência aprovado e venha para ser discutido aqui no plenário. Um projeto muito melhor elaborado, melhor debatido e que não apenas posterga para o futuro o problema que essa casa tem que se posicionar. Então o PSC orienta não. Minoria. Presidente, como já dissemos aqui de outras vezes, esse PLV é um desrespeito aberto à Constituição, um desrespeito aberto e franco ao Supremo Tribunal Federal e obviamente um desrespeito a essa casa. Quem quer defender prefeitos e quer prorrogação não os coloca na situação dessa insegurança, porque qualquer partido, qualquer associação nacional pode derrubar esse PLV. Então quem faz defesa real dos municípios, do prolongamento do prazo, da extensão, faz um projeto de lei, faz um projeto de lei, apresenta para ser discutido e decidido nessa casa. Agora, colocar este tipo de matéria absolutamente estranha, evidentemente é um desrespeito à casa, repito, e não tem a menor segurança jurídica. Por isso, quero deixar bem claro, como também de ser contrário ao mérito, a minoria vota não ao texto. Obrigado.